Música Olá amigos da TV Câmara, no ar mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Em destaque a atuação dos vereadores da Câmara Municipal de Araraquara. Nesta edição vamos conversar com o presidente da Câmara Municipal, Aloysio Brás, o vereador Boi. Vereador, primeiramente eu quero lhe perguntar sobre o projeto das portas giratórias já aprovado na cidade. Algumas agências começaram a retirar as portas giratórias, o vereador agiu rápido e agora esse processo está suspenso. É Chico, primeiro é um prazer novamente a gente estar dando uma entrevista para você, passar um pouco do mandato do vereador. E dizer que o vereador tem que ser atuante. Quando teve a proposta do Itaú começar a tirar as portas giratórias, a gente agiu de protocolar o projeto, né? Que proibia em Araraquara a retirada, não, dava a obrigatoriedade das agências bancárias ter a porta giratória e os detectores metais para já coibir essa ação do Banco Itaú. E aí tem os debates, a gente ouviu os sindicatos dos trabalhadores, dos bancários, né? E a população. Então, é um projeto que teve a construção e agora foi votado e aprovado por unanimidade. Então, nenhuma agência bancária pode mais retirar as portas na Araraquara. Por quê? É um serviço estressante, um serviço que tem dinheiro, um serviço que os funcionários lá correm risco porque mexem com o dinheiro público, o dinheiro que não é deles. E não poderia trabalhar pensando que uma hora ou outra poderia entrar alguém armado. Isso dava risco à população que está lá dentro, que muitas vezes é obrigada aí porque ela tem que pagar um boleto, tem que retirar uma conta salário, né? E os funcionários iam trabalhar apreensivos. A partir do momento que hoje não pode mais, é uma medida de segurança. Lógico que tem o constrangimento das pessoas que às vezes se compararam nas portas giratórias. E eu acho que isso era a intenção do banco, fugir dessas ações organizatórias por causa desse constrangimento. E também diminuir custos com os funcionários. Então, na nossa visão, os bancos têm que investir e preparar o funcionário que vai ficar ali naquela porta, cuidando dessas portas giratórias quando elas travam, né? E assim dá uma qualidade para as pessoas, um bom atendimento, uma boa instrução, orientação, um respeito. Mas não podemos, para fugir desse constrangimento dessas ações, o banco simplesmente tirar as portas e deixar a população de Araraquara insegura e também os funcionários que trabalham nas agências bancárias. Você se sente satisfeito em ver a população protegida mantendo-se essas portas? Chico, lógico, essa é a nossa função. Porque se a gente não atuasse, a partir do momento que os bancos começassem a tirar essas portas giratórias, com certeza, a gente viu num passado, a gente vê em filmes da história do Brasil, quando não tinha isso, assaltos à mão armada em bancos, isso ia acontecer de novo. E a primeira vez que acontecesse e tivesse uma morte ou uma pessoa ferida, ia vir em cima dos vereadores que estão lá para defender a população. Então, lógico, eu sinto, sim, contente dessa lei ser aprovada na Câmara. E Araraquara hoje, pelo menos agências bancárias de Araraquara, vão ter, sim, que ter as portas para dar segurança para a população de Araraquara. O vereador Boi detectou também um outro problema na cidade, uma insegurança da população em relação a algumas casas, principalmente em construção, que foram abandonadas e se tornaram locais de risco, algumas até locais de crimes, né, vereador? Sim, Chico, o problema é o seguinte, hoje, tem projetos na Câmara que a gente consegue fazer acontecer rápido e alguns têm todo um trabalho que levam até anos, esse é um deles, né, que é o Instituto do Abandono, eu tenho uma experiência lá também no Jardim América, eu atuei, uma casa que estava quase 20 anos abandonada, sendo ponto de usuário de drogas, o proprietário era de uma família que tinha, infelizmente a pessoa faleceu e deixou vários herdeiros, então ninguém queria assumir as dívidas, a casa, e a casa foi ficando e foi deteriorando, desvalorizando as casas vizinhas, trazendo perigo para os moradores, por quê? Começou a ser um ponto de concentração de maus elementos, de usar de droga, então tirou toda a vontade da pessoa que trabalha voltar para o seu lar, ver aquela casa destruída em volta, e esse projeto é para coibir isso, então a prefeitura atua a casa, né, entra no Instituto do Abandono, que é esse projeto, tem as testemunhas que moram em volta, o proprietário é notificado, ele tem um prazo para regularizar um projeto, para ver o que ele vai fazer, se ele vai vender, se ele vai reformar ou se ele vai demolir, se não tiver a ação do proprietário, a prefeitura encampa, e a prefeitura pode já investir no local, fazer um telecentro, fazer um posto de saúde, uma moradia social, e se o proprietário amanhã quiser recuperar, ele tem que pagar todo o investimento, toda a dívida, mas sem nenhum parcelamento, sem nenhum, como a gente fala no final do ano, que a gente aprova um projeto para tirar os juros e multas das dívidas da prefeitura, isso não pode acontecer nesse caso, então é um projeto que se Deus quiser, está já todo tramitado, todo legalizado pela Alessandra, pelo jurídico, Alessandra é a nossa secretária de desenvolvimento urbano, pelo nosso jurídico, doutor Ricardo, para vir para casa e por fim, nisso que prejudica toda a cidade, todos os centros, os bairros, todo local tem uma casa abandonada, e Araraquara vai ser referência na região, acabando com esse problema. Na verdade é um projeto bem complexo, né? Bem complexo, estamos há três anos, desde quando a gente assumiu, trabalhando nesse projeto, vendo em cidades, tem uma cidade, Camapuã, no Rio Grande do Sul, que já tem esse projeto, já está funcionando, então a gente foi moldando nesse projeto, tirando nas dúvidas, vendo com a Maria Amália, que é procuradora da prefeitura, toda a parte constitucional, e já está todo redondo para vir, para esses dias para casa, fazer a gente acabar com esse problema na população da Araraquara. Agora, atuando como presidente da Câmara Municipal, o vereador acaba trabalhando de uma forma também mais ampla, com outros assuntos, até de outras esferas, e o vereador nos informou que Araraquara vai passar por uma pesquisa, acabou sendo o modelo escolhido para pesquisa sobre atuação de vereadores. Como será esse trabalho? A gente ficou contente quando a Araraquara referência nas pesquisas do Ferjã, em desenvolvimento, em qualidade de vida, em educação, em geração de emprego. E a gente também teve a visita do Bruno, da Unesp, porque a Unesp, ela foi contratada para fazer uma pesquisa a nível nacional, então tem três cidades que foram escolhidas, porque essa pesquisa vai mostrar a atuação do vereador, com a população e com o executivo. Então, o que foi pesquisado antes é as câmaras que são referência no país. E Araraquara, ela foi escolhida como referência, ela e mais duas cidades foram escolhidas para fazer essa pesquisa. Então, os vereadores de Araraquara vão fazer, o Bruno, que é da Unesp, vai vir vereador para vereador, um questionário com várias perguntas, tanto da atuação do parlamentar voltada para a população, para os bairros, para a cidade, e também a relação do executivo e o trâmite da casa. Então, a gente fica contente, por quê? Porque os vereadores da Araraquara, a Câmara Municipal, ela está sendo referência no país de modelo para saber como que é uma boa gestão. Por quê? Eles viram nos vereadores daqui uma atuação, vereadores que são atuantes, e uma boa gestão na casa, que isso também me honra, eu como presidente, Juliana como vice, o Ed, o doutor La Pena como secretários, porque a gestão da Câmara Municipal, por ser uma cidade que é referência no país, é uma gestão insulta, de forma econômica, dentro do dinheiro público, então, eles escolheram a Araraquara também, para essa pesquisa ter um peso de referência mesmo, da atuação dos vereadores no Brasil. Desde que o vereador assumiu a sua cadeira na Câmara Municipal, tem lutado muito para uma reestruturação do esporte amador de Araraquara. Hoje ele está organizado? A gente teve um trabalho, tanto no futebol amador, que estava totalmente desacreditado, hoje a gente votou o Interbairros, votou o 35, o Campeonato 45, os amadores fortalecidos, com a imprensa, com os salários dos árbitros em dia, os clubes não pagam arbitragem, e um ganho, que todas as finais são na Arena da Fonte, e agora a gente votou o 45, 45 também, esse mês que entra agora, vai ter sua final na Arena da Fonte, então no futebol é um olhar tanto para as categorias menores, que pela primeira vez esse ano também vão estar na Arena da Fonte, que é um prêmio, uma valorização para eles, mas uma atuação no geral no esporte, a gente, a Câmara essa semana deu uma premiação para o futebol de salão feminino, foi a primeira vez no time do interior, campeão paulista, para o Karateco Agnaldo, campeão mundial também, teve essa premiação, e também a gente conseguiu apoiar o Fabrício para assumir a vaga do Jair, que era o secretário, que teve que se afastar, porque o Fabrício também é um jovem voltado para o esporte, com prestígio, com uma luta no esporte, e então em todo o segmento do esporte a gente consegue contribuir, e a gente está vendo os frutos, os colhidos, nas conquistas que era da Quarta Tena, em todas as categorias, mas também me honra muito, porque eu vim do futebol amador, tive uma grande, uma grande projeção de incentivo, de pessoas que camparam minha campanha, para eu poder mudar aquela situação, e hoje eu estou vendo, que o futebol amador da Araquara, está totalmente reestruturado, com a presidência do Leguina Liga, da Araquarense, então é uma valorização, também, para aquelas pessoas, que não podem se destressar, num clube, e tem como a prefeitura, dar essa oportunidade, de eles praticarem o esporte, e voltar, revitalizado para a sua família, e para a semana de trabalho, Chico. Bom, e para concluir vereador, vamos falar aqui, da nossa TV Câmara, desse espaço, em que estamos atuando agora, o vereador também, deu uma revitalizada, aprovou uma revitalizada, na TV Câmara. Como você, Chico, um grande profissional, a Câmara tem vários profissionais, na parte da impressa, qualificado, a Câmara hoje, o nosso plenário, é um plenário, um patrimônio, é tombado, não tem como fazer reestruturação, e é muito pequeno o espaço, então não dá, 25, 30 pessoas, não cabe, então o que era a intenção nossa? Passar a Câmara para a população, através desse canal, que é gratuito, que é o NET 98, que todas as câmaras podem usar, que é da Assembleia Legislativa. Então a gente reestruturou, e hoje, todas as sessões ao vivo, audiências públicas ao vivo, todas as reuniões, podem ser feitas na Câmara, são ao vivo, e a gente tem agora, uma programação, das 9 da manhã, às 6 da tarde, com conteúdo, para quê? Para politizar a população, e saber tudo o que a população, pode usar da Câmara Municipal, que ela é a caixa de ressonância, e na Câmara Municipal, que passa o futuro, de todo o bairro, de toda a cidade, então é um canal, sem investimento, só com profissionais, mas que está, a cada dia, se fortalecendo, e a população, pela NET 98, pode conhecer, os vereadores, a atuação de cada um, da Câmara Municipal, e lá, ela vai se politizar, e nas urnas, ela vai ver, quem que tem que continuar, representando ela, ou não, e ela também, poder usar, esse espaço, da Câmara Municipal, para pôr as demandas delas, opiniões delas, então, é um canal, direto com a população. E a TV Câmara, está indo cada vez mais, para cada vez mais próximo, da população, né vereador? A prova disso é hoje, a gente aqui em frente, a Praça Santa Cruz, e a gente tem um projeto, de ir nos bairros, para essa aproximação, porque o político, que perdeu o contato, com as pessoas, ele não vai fazer, a política certa, então por isso, que precisa tirar, esse tabu, né, essa barreira, entre o vereador, e o vereador, não pode estar, só na campanha, presente, ele tem que estar, no dia a dia, e esse é um canal, direto, para essa aproximação, espero, que a cada ano, a população, se aproxime, tanto dentro, da casa dela, com informação, mas também, que venha, para a Câmara Municipal, assistir as nossas sessões, e acompanhar, o trabalho dos vereadores. Muito obrigado, vereador Boi, nesta edição, do programa, Vereadores em Ação, conversamos com, Aloysio Braz, o vereador Boi, presidente, da Câmara Municipal, de Araraquara. Até a próxima edição.